E aí que funk insano, procedimento da favela é assim né, mais uma né bigode É bebê que é o que, peãozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena, liga, nós pode viver a cena Vim o peitão te detatuado, corta de um quilo no peito do track Minha tensão te deixa com saudade, a vontade É que ela me rastreia, quer contato, quer minha numerada, eu tô bolado Na rádio ao sentido, TBT, brau, brau, ela atravessa outro lado E eu te vê lá, Lu e Vitor, show do GP, salve gordão DJ orelha no beat pesado, acabando com a festa jogando no chão Na nada, cê é mó tentação, te juro que tô na tensão Vou pedir pra te trazer balenas junto com o MD pra te dar mais tesão Joga com tudo pra cá, deixa o pé recupar lá Satisfa de ver a perifa onde tá, é bebê que é o que Que é pinhãozinho que ela tá fogueta, vem que eu não vou ter pena, liga, nós pode viver a cena Vim o peitão te detatuado, já corta de um quilo no peito do track Minha tensão te deixa com saudade, a vontade Quando o telefone toca eu vejo que ela já pensa o maldade Sempre te busco de carro já na intenção de fazer sacanagem Ela vem acompanhada achando que hoje não ia ter menagem Esqueci a de buque, ela gosta, mas não tem problema, então vamo no pulo No dali ou lá, o clima tava no camarada, toda mina que é puro Essa coisa bagunçamos toda noite, você pensa com a de outro estado Tem que ter uma bunda gigante agora, eu tô famoso, eu tô mais enjoado É o pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo, sabe que nós não tá quebrado É o pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo, quer beber que é o que? Que é pinhãozinho que ela tá fogueta, vem que eu não vou ter pena, liga, nós pode viver a cena Vim o peitão te detatuado, já corta de um quilo no peito do track Minha tensão te deixa com saudade, a vontade Toca no maçã, a ligação da bandida, a nave inicia, a nave linda É baile no morro, liga os mesmas fitas, hoje eu tô pra jogar, a tropa tá na pista Noite cai, nós tá no trecho, na peita ao número 7 Fecha o gaveto, eu tô chique de pênis com as net red Ginga, malandra, avisa, aciona que eu tô na área, bronta meu bem Cola na grade, troca o papo, manda o lance, cobra nem vem Bala no copo de setecenta, as uis que ela toma chapiceta Bota fogo no gelo e no olho gordo, toca noita se é pena Bala no copo de setecenta, as uis que ela toma chapiceta Bota fogo no gelo e no olho gordo, toca noita se é pena Vou comparecer, na zona leste, clima de festa, toda gostosa quer se aparecer Faz quadradinho com as amigadela, colher na rola e tem show do CP Para as indora querendo atenção, joga chapanho na toçada loirinha Que ela já abriu um sorrisão O crime não é o crente, mas ela se enche Quando Deus menor, num motopotente Sempre sorridente, moleque escorrente Eu nunca tô só, toca diferente O crime não é o crente, mas ela se enche Quando Deus menor, num motopotente Sempre sorridente, moleque escorrente Eu nunca tô só, toca diferente Quer beber que é o que? Quer pinhozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga, nós pra viver a cena E o ventão cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drago Minha tensão te deixa por saudade A vontade E aí que funk insano Procedimento na favela é assim né Mais uma né bigode